Foi sancionada pelo governador a lei que obriga postos e restaurantes à beira de estradas de afixar cartazes alertando os riscos de misturar bebidas alcoólicas e volante. Seu Eli escapou com vida. Ele não se esquece dos detalhes do acidente. Eu estava subindo na minha mão e a minha estava descendo. A lagoa Mundo estava descendo e invadiu minha pista. Quando eu ia bater de frente com ela, eu rapei para a direita dela. Eu fui errado para a direita dela, mas vim para a minha esquerda para não bater. Ela acabou batendo em mim na minha direita ainda. A irresponsabilidade de quem combina álcool com volante mata. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que 20% dos acidentes têm relação com o álcool. No ano passado, só nas estradas de responsabilidade da PRF em Minas, 16.500 pessoas ficaram feridas e mais de 1.300 perderam a vida. Neste ano, só no primeiro semestre, foram quase 600 mortes. Os reflexos ficam diminuídos e outra coisa, a pessoa se torna mais destemida, ela tem mais confiança. E isso, aliado ao reflexo que está diminuído, é um fator determinante para o acontecimento de acidentes e muitas vezes acidentes graves nas rodovias federais. Uma nova lei em Minas determina que postos de combustíveis e restaurantes às margens das rodovias devem afixar cartazes de alerta sobre os riscos de dirigir sob efeito do álcool, drogas e medicamentos. O que nós queremos, como médico e como deputado estadual, é salvar vidas. É mostrar que essa combinação de álcool e direção, ela é muito mortal. A América é dona de um restaurante próximo à BR-381. Ela diz que dá conselhos aos motoristas para evitar tragédias. Bebê, não pode dirigir, tem que ter sensibilidade, não pegar no volante. Que além de morrer, ele leva muito com a pessoa ainda, né? O cara bêbado, ele está totalmente transtornado. E arrisca? Arrisca, não vê o perigo. Arrisca, não vê o perigo.